O outro, Sr. Campo? Hum? Veja, se é mais uma barca que vai me ver, eu te vi. Mas eu te darei a esponda. Não existe a barca que vai me ver. Mas eu te darei a esponda. É a barca que vai me ver. Curta! Será não. Se Indigenous animal, você deve montá-lo. Se Wantrimão, Minos. Eu estou com um acesso. Viverouse a cada dia. Assim como venha a escondar. Assim como venha. Vamos lá, vamos lá. 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 Obrigado.